Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal! E no vídeo de hoje o produto curioso dessa vez é esse aqui, a pulseira para corde. Então, bora para o vídeo? Então pessoal, já não esquece de se inscrever no canal, né? Para ficar por dentro dos próximos vídeos aí de produtos curiosos. E, sem mais delongas, vamos falar aqui da pulseira para corde, né? Começando aqui primeiro aqui para explicar qual que é o conceito dessa pulseira, né? O grande diferencial dela, que é basicamente a corda em si. Ela nasce com essa ideia de você conseguir enrolar um grande comprimento de corda numa pulseira pequena. E você deve estar se perguntando, ah, quanto de corda tem aqui? E eu vou falar, hein? É aproximadamente 3 metros. Parece assustador. Só que isso, claro, depende do tamanho, né? Na hora de comprar você tem vários tamanhos. E eu digo aproximadamente 3 metros, né? Porque pode variar um pouco. Essa que eu peguei, como o meu pulso é pequeno, era o menor tamanho que tinha. Mas se você comprar pulseiras maiores, pode ser até que ela venha com mais corda enrolada. Eu já vi aí pulseiras que chegam a ter quase 5 metros de corda enrolada. E a ideia dela é justamente essa, de ter muita corda enrolada e ser um artefato, assim, bacana, prático e econômico em quesito de espaço pra quem curte aí aventura, exploração, ou pra você ter de emergência, caso você precise, né? Então ela tem várias funcionalidades também que, a partir dessa ideia da corda, o fabricante dessa aqui colocou outras coisas aí que podem ajudar, dependendo aí da aplicação que você for desempenhar, igual eu falei, principalmente aí pra quem curte aí aventura, coisa de selva, ou quer um artefato aí sempre à mão, sempre ao pulso aí, e é quase um canivete suíço, digamos assim, das pulseiras. Bom, o primeiro que vocês veem de cara é a bússola. Ela tem uma mini bússola, você pode ver que tem uma bolinha aqui, pequenininha aqui. Essa bolinha serve justamente pra você alinhar a bússola, né? Pra fazer o uso da bússola. Aí você tenta deixar a bolinha mais próxima aqui do meio, e aí a bússola vai apontar, ó, sempre pra onde tá o norte, ó. Vou alinhar a bolinha aqui, a bússola vai e já aponta pro norte. E aí, é... Já comentando aí outras coisas que vem, ó. Ela... Primeiro o engate da pulseira, né? Ele é um engate de... Aqui, ó, desse tipo aqui. Você fecha ela e... Aperta aqui e abre. E ela tem aqui outro artefato útil, que é essa serrinha aqui. Serve pra cortar. Não é muito, não é uma serra muito afiada, mas ela tem esse serrilhado aqui. Serve pra cortar aí uma... Boa variedade de coisas e ela sai. Você consegue puxar essa serrinha aqui e ela sai. Eu já vou explicar porquê, ó. Vou mostrar pra vocês em detalhe. Ela não é uma serrinha grande, mas... Quebra um galho bacana se precisar cortar alguma coisa. E aí, ela tem outra coisa aqui interessante, que é esse apito. Ela tem um apito. É um apito bem alto, ó. Vou dar uma pitada pra vocês verem, ó. Ele é... E eu nem soprei muito. Se você soprar bastante, ele fica alto pra caramba, né? Então, você consegue usar aí pra finalidades, até questão de emergências, pra precisar chamar alguém e pedir socorro. Você tem o apito aqui. E a última coisa aqui, que é uma das mais interessantes, como eu disse, às vezes o pessoal vai pra selva, floresta, tudo, acampar e tal. É justamente o porquê também dessa faquinha, dessa serrinha sair aqui, desacoplar. É a pederneira. Ela tem... Aqui a minha já tá agasta porque eu usei um pouco, né? Ela vem... Ela vem... É... Cheinha, né? Isso aqui vem redondinho e tal. Com revetimento por cima, né? E aí você tem que dar uma raspadinha até começar a sair faísca. Aqui que é a pederneira, né? É um instrumento pra você fazer faísca. Você atrita o metal nele e ele vai soltar faísca pra você conseguir acender fogo, né? E aí você tem que, claro, fazer o... Colocar combustíveis ali ou materiais inflamáveis pra poder fazer queimar. Quem entende vai... Tira isso aqui de letra. Você consegue... Fui pegando o jeito, né? Pra fazer, né? Você dá uma raspadinha aqui nele, né? Tem tutoriais na internet ensinando a usar perverneiras de vários tipos, né? Essa aqui é uma mini pedernina, né? E você tem que fazer uma força aqui contra, ó. Vamos ver se eu vou conseguir fazer, ó. Não foi, ó. Eu vou fazer algumas vezes aqui, ó. Saiu, ó. Tá vendo? Aí você vai fazendo algumas vezes e ele começa a soltar a faísca, ó. Tá até balançando, né, câmera? Você tem um jeito aqui que você faz, ó. Aí ele solta a faísca, ó. Vou fazer a última vez aqui pra vocês verem, ó. Opa, não foi. E aí você... Com essa faísca aí você... Toma um rumo aí. Aí. E essa é a pulseira para corde. Eu vou deixar pra vocês aí embaixo links de onde você consegue encontrar essa pulseira. Inclusive, procurando no site você já consegue achar outros modelos. Tem modelos aí até mais avançados. Se eu conseguir aí esses modelos, eu já faço o review pra vocês aí, pra vocês verem como é que é. Vou mostrar ela aqui pra vocês no pulso. Colocar aqui, ó. É. Você coloca aqui embaixo, ó. Aí pra fechar aqui. Você vem e aperta, né? O ideal é puxar um pouquinho pra cima. Toma cuidado pra isso aqui não prender na sua pele. Senão ele belisca a pele e dói, ó. Não beliscou, mas cuidado pra isso aqui não beliscar. Ó, ela fica assim, ó. Parece até um mini relógio, né? Mas no caso é a tua bússola, né? E aí você encontra aí vários tamanhos dessa pulseira. Então, se você gostou do vídeo, já deixa o seu like aí. Comenta aí o que você achou. Comenta aí se você tiver alguma dúvida ou se quiser sugerir algum produto curioso aí. E guardo vocês no próximo vídeo, galera. Falou! E guardo vocês no próximo vídeo.